Vamos falar sobre o método de recuperação implementado pela APAC. Aí, bata palmas para a APAC aí, Nike, por favor. APAC, APAC, aí é resultado garantido. Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. São quase 70 internas e elas me amam, tá? Tô devendo uma visita lá, rapaz. São quase 70 internas na Unidade Governador Valadares. As ações realizadas com as recuperandas são para que, ao voltar à liberdade, elas não retornem à vida de crimes. Ô, diretor, vou mandar um abraço agora, porque eu não sei se você vai colar a merchandising aí. O Miguel mandou o recado delas. Um beijo para as meninas. Eu torço muito pela recuperação de vocês. Torço pela APAC. Nós somos parceiros, inclusive, né? A reportagem está aqui, pode balançar. A APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Governador Valadares, tem 69 recuperandas. 44 delas em regime fechado. A associação comemora um dado que aponta a eficiência do trabalho implementado na unidade. Quase 86% das recuperandas não voltam a reincidir. A gente pode reduzir mais um pouco, né? Fazendo, dando o melhor de nós, como a gente já faz. Mas eu creio que a gente pode abaixar um pouco. Para mim, ainda está no nível bom, né? Que é um nível baixo ainda. Mas eu acho que a gente pode baixar mais um pouquinho porque a gente pode conseguir isso aí. O dado apresentado está na contramão da realidade nacional, na qual 80% das recuperandas que cumprem pena nas APACs do país, infelizmente, voltam a cometer novos crimes. Para as recuperandas, o trabalho é oportunidade de mudança. Na unidade, elas estudam e fazem atividades manuais, entre outras tarefas. É uma oportunidade, porque eu estou aqui reclusa da minha liberdade, tenho um ano e dois meses, e aqui está me dando oportunidade. Eu estou na saúde do regime fechado, eu sou presidente do CSS, e estudando, e essa é uma oportunidade muito boa que a APAC oferece para as recuperandas. Incluí meu ensino médio completo aqui na APAC, que era um sonho meu, que lá fora eu não tive essa oportunidade. E hoje aqui eu concluí todos os meus estudos, fiz vários cursos que a APAC nos oferece, né? E agora eu ganhei um curso de trabalhos jurídicos, que sempre foi o meu sonho, que só aqui eu estou podendo colocar isso em prática. E gosto muito de fazer crochê, né? Aprendi a gostar, né? Porque no começo é um pouco difícil, né? Porque a gente chega aqui sem nem saber pegar numa agulha. E agora, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. Sonhos. É o que muitas têm e esperam realizá-los. Eu percebi que o estudo é o caminho. O aprendizado nunca pode morrer. E aqui a APAC dá essa oportunidade de você sempre estudar, redação de livros. Então, o aprendizado é tudo. Tem muitos sonhos, né? E a APAC está me ajudando a realizar cada um deles. Muitas vezes eu falo assim, eu quero ir, eu escuto as pessoas falando, eu quero ir embora. Mas eu não sou uma pessoa que eu peço para ir embora, porque eu sei que esse tempo para mim aqui é necessário. Eu preciso estar aqui para quando eu sair, eu estar pronta para voltar para os meus filhos. Viviele foi recuperanda da APAC e hoje é encarregada administrativo. Ela explica que além das ações desenvolvidas pela unidade, é importante que cada pessoa tenha força de vontade para mudar. Não adianta a gente tentar de todas as formas, colocar na sua cabeça, te oferecer um mundo de oportunidades e você não querer. Porque se você não quer, não tem como eu querer por você e querer que você mude. Então, vamos lá.